A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 20 a 35 naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas como é que Satanás pode expulsar Satanás? se um reino se divide contra si mesmo ele não poderá manter-se se uma família se divide contra si mesma ela não poderá manter-se assim se Satanás se divide contra si mesmo não poderá sobreviver mas será destruído ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar só depois poderá saquear a sua casa em verdade vos digo tudo será perdoado aos homens tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado mas será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um Espírito mau isso chegaram sua mãe e seus irmãos eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo havia uma multidão sentada ao redor dele então lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora a tua procura ele respondeu quem é minha mãe e quem são meus irmãos e olhando para os que estavam sentados ao redor disse aqui estão minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus este é meu irmão minha irmã e minha mãe um domingo com um texto muito provocante porque se refere a ação do demônio a tentação ao demônio que vai cair e cai justamente porque ele é o que divide o que separa não aquele que une o demônio está mais presente no mundo suscitando a maldade do que quando alguém acha que uma pessoa com um ataque histérico ou de qualquer forma está com o demônio a melhor forma de exorcismo é falar o bem e é fazer o bem porque o demônio se afasta mas que ele existe existe mesmo que tenta tenta mas Deus não permite ensina a palavra que nós sejamos tentados acima de nossas forças é palavra de vida eterna a Legenda por Sônia Ruberti